E aí galera, vou postar para vocês aqui mais um Clown Mod bacana, que é o Clown Mod de Zoom nas mira das armas, então vou pegar algumas armas aqui para demonstrar para vocês, que agora você vai ter o zoom, vai ficar bem mais perto agora a mira, deixa eu ver se eu acho alguém aqui, só você mirar, a câmera já se posiciona bem mais perto do seu Jota, a mira de qualquer arma que você pode estar utilizando aí. Não era para ter gente aqui ó, o zoom da mira vai ficar bem perto aí, muito bacana aqui, só tomem cuidado para ele não, entrar em conflito que nenhum outro Clown Mod, porque pode acabar desativando outros Clown Mod que envolve aí câmeras, então, tá bem bacaninha, vamos ver outra arma, todas as armas, bem legal esse Clown Mod aqui, beleza? Quem quiser só baixar aí no meu blog, e aí no meu blog, aquele é oconnecte, que é o mod de zoom na mira aí ó, e aí 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 O que é que estou fazendo hoje? O que é que estou fazendo hoje? Gostei, galera! Fui! I got a headshot on you, tough guy! You wanna fight me? Bitches!